Oi, você já parou em algum momento para pensar que diversas vezes nós tiramos tempo para tudo e todos e esquecemos da pessoa mais importante da nossa vida, nós mesmos. Quantas vezes você já esqueceu de cuidar da sua morada neste mundo? Nosso corpo é nossa casa, nosso lar, criado por Deus unicamente para a gente. Somos milhões e mesmo assim somos únicos, especiais, cada um com sua beleza nessa linda diversidade natural. Cada um de nós tem uma missão, um lugar, um amor esperando por nós neste mundo. Basta ter coragem para ver. Todos temos nossos valores e não somos jamais melhor ou pior que alguém. Todos nós somos únicos e especiais para Deus e Ele nos ama da mesma forma, independentemente da cor da sua pele, do seu tipo de cabelo, dos seus olhos. Todos nós somos bem velhosos. Quando estiver mal, por qualquer motivo que seja, cuide de você, cuide da sua saúde, tanto exterior como interior. Tenha paciência com você, converse com Deus e aprenda a se amar. Não queira ser igual alguém para se sentir melhor, para se sentir aceito. Você deve se amar pelo que você é, ame a si mesmo, antes de querer amar alguém. E não pense que o amor próprio fará com que você ame menos as outras pessoas. Isso nunca vai acontecer, pois o amor não ocupa espaço. Quanto mais se dá, mais se tem. Ao despertar da sua cama, agradeça a Deus e peça a Ele que te ajude a ser uma pessoa melhor. E aí então, se levante, acredite e faça acontecer. Se sentir vontade de se maquiar, se maquie. Não para que os outros te achem mais bonito, mas para se sentir bem com você mesma. A maquiagem é apenas maquiagem. A beleza já está em você. A maquiagem é apenas um toque. Quanto ao seu cabelo, se é liso, cacheado, ondulado, crespo, curto, longo, ou até se você é careca, isso não faz a mínima diferença. Não se esqueça, você é exclusividade, se ama. Se você tem caixas e alisa, ou se o seu cabelo é liso e você cacheia, está tudo bem. Não existe padrão para nada dar certo neste mundo. Sinta-se à vontade. E quando sentir vontade de sair, de cara limpa e cabelo molhado, saia, você é linda de todas as formas. Sua vida tem valor, você é especial, não deixe que ninguém destrua quem você é. Não siga padrões que não se encaixam em você. Se cuide sim, faça exercício, faça uma coisa saudável, se beba muita água, vá ao médico ou psicólogo, cuide do seu cabelo, da sua pele. Mas quando sentir vontade de amarrar o cabelo para cima, ver filmes e comer besteira, faça isso sem culpa. O fato de você fazer isso, não significa que você não tenha foco. Talvez seu foco seja outro. Casa, filhos, trabalho, sonhos, emagrecer, carro, casa, não importa qual seja seu foco. Você é que deve saber o que é melhor para a sua vida. E não aceite que te digam o que você deve ou não fazer. No fim das contas, quem enfrenta suas batalhas é você. Somente nós mesmos sabemos o que se passa dentro de nós, o que sentimos, o que nos fere, nos alegra. Nos sonhos e pesadelos, somente nós sabemos o peso que cada um tem sobre nós. Quando tudo parecer não ter saída, tenha calma. Os dias ruins também vão embora. Não se machuque. Seu corpo é sua morada. Cuide dela. E acima de tudo, tenha fé que o mundo vai ser melhor, que as pessoas podem ser melhores, que as suas dores vão partir e que a escuridão, que hoje, domina o seu interior. Não se passa de um teste, que você sairá vivo, forte, alguém melhor. E você alcançará a luz, pois a felicidade já está em você. precisamos ser como a cinderela para encontrar, ter coragem e ser gentil. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Ele ama todos nós. E aí